Então, eu esqueci de falar bom dia, né? Bom dia, botânicos amadores! Bom dia, botânicos! Olá, galera! Essa daqui é o seguinte, até medo de mexer com ela. Botânicos amadores, vamos para o segundo bloco e falar sobre a Black Prince. Dependendo da exposição solar, ela fica avermelhada, ela fica marrom, ela fica roxa, ela fica num stone, mas ela se destaca perto de uma de uma cara pálida, perto de uma planta mais clara. A gente põe até umas pedrinhas brancas assim, para ela destacar. Ela é um alemã. Tem muita planta alemã. inclusive, também tem peixes. O pessoal busca peixe aqui na Amazônia, aqueles acará, acará disco. Tem o acará bandeira, que tem aqueles rabão assim, e tem o acará disco. ele é arredondado. Ele é arredondado. Os alemães vêm aqui, busca eles, leva para lá, faz umas mutações lá, e eles vêm com as cores diferentes, vêm com azul, com turquesa, vem um vermelho. tem até o vermelho Ferrari lá, que é caríssimo. E lá na Amazônia, lá, nos igarapés, ele é peixe do igarapé, ficava ali perto das nascentes, ali. Água mais pura, ele desova lá, ele cria lá. E lá ele é só uma cor, uma cor acinzentada, assim. O selvagem, ele é, não tem muita beleza não. Ele tem a característica dele, o formato dele é igual. Mas, vamos falar sobre Black Prince. E os alemães levam essas plantas para lá, e fazem umas mudanças nela lá, o pessoal estudam, pois, de primeiro mundo, né? Atence muito a pesquisa, né? Então, dão valor a pesquisa. Vamos fazer aqui, um desmembramento, porque ela está com duas rosetas, uma roseta saiu aqui, e outra aqui. Ela vai soltando roseta. Se você vai descobrindo, quando você faz o replantio dela, você pode dar a roseta dela, a parte de cima, você pode, depois tem que descobrir ali, algumas folhinhas ali, para enraizar, e você coloca no substrato. Muitas vezes, algum daqueles pontos de germinação ali, fica acima do substrato, ela não dá raiz e dá o brotinho, e ela vai soltando o brotinho ali. Como ela chegou assim, ficou assim, duas rosetas, e temos que separá-la, separá-las, para plantar em vasos diferentes, porque aqui, uma atrapalha a outra, vamos ver como é que está aqui. já separamos, veja onde ela ficou, perto da outra, não emitiu muita folha, mas aqui, emitiu porque ela estava mais livre, então nós vamos tirar essas folhinhas aqui, para que a sua roseta fique mais homogênea, e essas folhinhas, também multiplicam. É uma suculenta, é uma echeveria, parece que ficou mais homogêneo, a rosetinha, veja que está um avermelhado, um roxo, tem hora que, dependendo do ponto de luz que você vê dentro dela, ela está mais amarronzada, e vamos colocar no substrato, está bem seco, eu deixei aqui, alguns vasos, o substrato, que eu tirei, algumas plantas deles, e deixei fora do tempo, não se sabe a mudança, já foi útil. e essas folhinhas, nós vamos colocando nas bordas, para que ela, nos dê mais exemplares, essa daqui, só vou só ajeitar aqui, ela aqui já está molhada, ela aqui estava na chuva, só vou ajeitar aqui, a sua base, aqui, se o sistema radicular, e colocar essas folhinhas aqui também, e colocar essas folhinhas aqui também, essa daqui volta para o mesmo local, que estava na chuva, e essa daqui, eu aguardo uns dois dias, somente dou uma borrifada, assim, em cima, para que ela também absorve, água pelas folhas, eu vou deixá-la aqui, por uns dois dias, somente dou uma borrifada nela, todo dia, depois dois, três dias, eu vejo como é que, ela está e, volto ela para, para o tempo novamente, exposição solar, embora ela tenha, bastante raiz aqui, mas como nós fizemos, tiramos ela do, da sunião lá, do tronco lá, pode causar alguma coisa, mas eixiveria é muito pouco, dá muito pouco trabalho, Black Prince, eu vou deixar no cards, o vídeo 136, e vou deixar no vídeo retrô, o 403, para vocês verem, sobre a Black Prince, e tem uma eixiveria, que chama Afines, não sei se vocês, já ouviram falar dela, eixiveria Afines, Afines, essa daí já é do México, essa daqui é alemã, Afines é do México, eu acho que os mexicanos, fizeram alguma mutação, nela lá, porque ela tem uma, a, a Black Prince, ela tem uma folhinha, arredondadinha assim, vai fazendo a pontinha, Afines, ela já sai, meio afinadinha assim, mas é da mesma cor, o mesmo formato, só a folha dela, que muda um pouquinho, a folha, a Black Prince é assim, a folhinha dela, e Afines é, mais pontudinha, mas, se você, vê Afines assim, pensa que é a Black Prince, aí você põe perto da outra, e fala, opa, algo diferente, eu vi a Safines, muito pouco por aqui, mas a Black Prince, tem uma época aqui, que tinha muito, muito, ainda hoje, aí no, você vê pelo mercado, aí, algumas Black Prince, aí, já é um preço mais alto, ela teve bem mais barato, aqui vai sumindo, o pessoal vai esquecendo, aí o pessoal volta com tudo, e põe no preço lá em cima, mas é a mesma planta, de antigamente, é aquela, parece que é modismo, vai e volta, fica aquele negócio elástico, assim, aquele vai e vem, daí com o tempo, volta, Samambaia, com essa loucura de tudo, aí depois some, vai em outras, e vem aquelas, novas também, que sai lá de Olambra, lá, o pessoal faz estudo lá, faz, resgata um planta, da mata, e, e são plantas que, não tem no mercado, então os caras ficam lá em dois anos, multiplicando a planta, dois, tem planta ali, tem oito anos lá, incubada lá, e não saiu ainda, fica, enquanto ele não tiver um plantel grande, para, jogar para o mercado, eles não soltam, se soltar uma variedade, o cara já vai multiplicando, e vai, vai virar competidor, o comércio é, tem suas, tem suas jogadas, seus segredos, e você pode entrar lá, você entra, onde, é o showroom deles, a loja deles, mas, lá para dentro, lá, nos laboratórios, você, não tem acesso, não entra ninguém, ok? Eu sou Nelson Guerra, do canal Quintal Verde TV, esse é o segundo bloco, do Jornal da Sete, do canal Quintal Verde TV, falamos aqui, sobre a Echeveria Black Prince, falamos até, de uma, parecida com ela, a Echeveria, a Phineas, o pessoal chama ela, para ficar diferente, o pessoal chama ela, lá de, Rosa de Pedra, Black Prince, eu acho que, não mudou muita coisa, não, mas, mas a folhinha é diferente, ok? Se você chegou agora, queria ver, como é que era, Black Prince, um tom de cor bonito, se você, queria saber, como é que era, a Black Prince, então, você se inscreve, agora aí, deixa like, nós escrever, você põe todas, para me te mandar, as outras, as outras espécies, nossas, as outras variedades, nossas, de Echeveria, e compartilhe, é muito interessante, para o canal, você compartilhar, atrair mais alguém, talvez, a gente não atinja, aquelas pessoas, que você conhece, e que você sabe, que está precisando, fazer uma terapia botânica, você não mexer com planta, arrumar algum hobby, A pessoa está estressada, aquela rotina, trabalha, e estudo, e família, e filhos, e está naquele, netos, talvez até netos, e fica naquele, corre-corre ali, naquele cara, parece que o dia, fica curtinho demais, o dia, fica pouco tempo, parece que tem poucas horas, então, está precisando, de fazer um, arrumar um hobby, e talvez, botânica, seja uma fuga, para ele, seja um auxílio, para ele, serenar, o estréio dele, baixar no ar, no nível melhor, ok? E, se você, está inscrito já, você confere a inscrição, ok? E, vamos para o próximo bloco, vamos falar sobre, o vírus do mosaico, da Rosa do Exército, ok? Aguarda aí, que vai subindo, e tem os shorts, forte abraço, e,